Música Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o agente de comercialização da CEMIG, Ademar Maciel. Ademar, é um prazer receber o aqui novamente na Sessão TV Atende. É um prazer estarmos aqui novamente. É, Ademar, um problema que vem afetando todo o Brasil e principalmente Minas Gerais é a grande incidência de raios. Ou seja, a gente está no verão, é um período de muita tempestade e isso vem trazendo preocupações, tanto para a população quanto para vocês. É, é uma época do ano que a incidência de raios é muito grande. E Minas Gerais, como é um dos estados que mais incidência de raios, está em torno de 1,1 milhão de raios por ano, a gente pede aí a compreensão, apoio da população. A intenção dessa campanha da CEMIG é minimizar os riscos de acidente, em função de raios. Então a gente pede para que o pessoal tome alguns cuidados nesse período chuvoso. Quais cuidados seriam esses? Olha, durante tempestades que o pessoal evitem, certo? Na área rural, trabalhar em equipamentos agrícolas, certo? Que as crianças durante o período de férias evitem nadar, soltar papagaio, certo? Jogar bola em campos, né? O pessoal que está indo para a praia, que evitem tomar banho de mar durante tempestades, que evitem ficar na praia até sob as barracas. Então que o pessoal se abrigue. O pessoal que vai para acampamento, é interessante a gente comentar o seguinte, em tempestades que o pessoal saia das barracas e vá para dentro dos carros, certo? Que a incidência de raios e a probabilidade de ser atingido o raios é pequena, mas ela existe. No caso, a nossa região é uma região agrícola, muitas lavouras não têm aquele local para as pessoas se esconderem na chuva. E as pessoas, ah, está vindo a chuva, vão entrar debaixo de uma árvore, vão ficar até a chuva passar. Isso é um risco? É um risco que a gente pede para que a pessoa evite a gente ficar debaixo de árvore e se abrigue dentro de uma residência ou até dentro de um veículo, mas nunca debaixo de um árvore. O veículo, ele traz essa segurança? Ele neutraliza esse raio? É, o veículo já está protegido pelos pneus. Então a probabilidade da pessoa ser atingida por um raio no veículo, ela pode até existir, mas que a probabilidade dele não ser atingido, né? Ter alguns danos, com a proteção dos pneus, ela é menor. Se ele estiver perto de alguma rede elétrica, ocorreu o rompimento de um cabo, eles permanecem dentro do veículo? Olha, essa informação é muito importante, não só com descarga atmosférica, ou também nesse período chuvoso, nós temos aí, muitas vezes, através dos ventos, são árvores que caem na rede elétrica e rompem cabos. Então se você estiver dentro do seu veículo, deparar com o rompimento do cabo, uma árvore caiu sobre o seu veículo, em imposto nenhum você tente sair do veículo, até que chegue uma equipe da prefeitura para fazer a poda dessa árvore, mas antes disso que acione a concessionária para que a gente avalie se esse cabo rompido está ou não energizado. No caso das pessoas em casa, geladeira, freezer, televisão, celulares, computadores, estiver carregando o celular, estiver com os aparelhos ligados, é um risco também? A gente orienta para que durante tempestades, esses equipamentos sejam retirados da tomada, ou quando tiver aquelas réguas estabilizadoras que sejam desligados. Porque se houver alguma descarga, apesar da nossa rede ter dispositivo de proteção, pode ocorrer desse raio ultrapassar esse dispositivo e atingir o equipamento. E todo o equipamento danificado por efeitos da natureza, muitas das vezes não são ressarcidos. No caso, é importante a população ter essa consciência. Vocês estão percebendo que nos últimos dias, meses, a nossa região vem tendo aí grandes tempestades, né? É, o volume de tempestade na região é muito grande e a incidência de falta de energia em função dessas tempestades, ela existe. O que a gente pede o apoio da população é que quando se depararem com alguma ocorrência que possa minimizar o tempo de restabelecimento de energia, passe essa informação através do 116, através do SMS 29810, que a CEMIG vai tentar restabelecer esse circuito o mais rápido possível. As mortes por raio ainda vêm assustando muito em Minas Gerais, né? Como em todo o Brasil. É, o estudo do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, nos últimos 10, nos últimos 13 anos, foram 130 mortes em proveniência de raios. Daria uma média de 10 mortes por ano. Então, essa preocupação existe, né? E então, está aí o alerta para que as pessoas não sejam atingidas. A incidência é maior nesse período? A incidência é maior nesse período, de verão. É, no caso, a gente está chegando perto de fevereiro, carnaval, tem alguns cuidados também relacionados para foliões, tanto para raios, como para se divertir com tranquilidade. Porque muitas vezes o pessoal, nesse período, está jogando futebol, debaixo de chuva, continua. Ou está numa festa, em local aberto, continua. Isso é perigoso. É, durante a tempestade, é como a gente falou, né? Evitem ficar em local descampado, jogando futebol. E os foliões do carnaval, vai os avisos também com referência a cabos partidos, a questão de raios. Em hipótese nenhuma, se você deparar com o cabo partido, seja onde você estiver, acione a concessionária. Antes que ela chegue, faça análise de risco. Evite que alguém, outra pessoa, chegue próximo desse cabo. Somente o pessoal especializado pode fazer a manutenção, certo? E mover esse cabo do local. No caso de serpentinas e outros produtos que o pessoal usa nesse carnaval também, tem que ter cuidado. Olha, nossos agentes da CEMIG, nós estamos enviando para todos os municípios, para todas as prefeituras e organizações do carnaval, orientações de segurança. Então a gente pede o apoio das prefeituras, para que passem para as comissões organizadoras, essas orientações de segurança. Para que o pessoal evitem de montar barracas e palcos próximos à rede elétrica, e muito menos sob a rede elétrica. Qualquer dúvida que o pessoal tiver com referência à montagem de palco, pode acionar os nossos técnicos, os nossos agentes, que nós acionaremos alguns técnicos para irem ao local para fazer essa orientação. E a gente conta aí com o apoio do Corpo de Bombeiro, que muitas das vezes o Corpo de Bombeiro vai antes que a concessionária identifique essa barraca, esse palco sobre a rede, vai para liberar certo esse evento. Então a gente conta com o apoio do Corpo de Bombeiro, se por ventura, antes da liberação, eles detectarem que tem algum palco em condições seguras, e que acionem o CEMIG para que a gente vá lá juntamente com o Corpo de Bombeiro fazer análise no local. No caso muitas pessoas pensam em, ah, vou montar uma barraca próxima da rede ou debaixo da rede, já para facilitar o acesso à energia. Isso é mais perigoso? Então, é essa aí, muitas vezes o pessoal pensa dessa maneira. Até para a gente fazer o fornecimento de energia, o pessoal precisa solicitar esse fornecimento que seria provisório, no mínimo com 15 dias de antecedência. A maioria das vezes são os organizadores de eventos, as prefeituras que fazem a solicitação. Eles têm acesso à agência virtual, o CEMIG, eles podem fazer a solicitação através da agência virtual, que esse pedido vai aos agentes que são responsáveis pelos municípios para fazer o gerenciamento dessas solicitações. Ou seja, nessa época, tanto no carnaval ou para evitar um raio, o que vale mesmo é a prevenção, fazer as coisas com segurança para não ter uma dor de cabeça depois, né? É, a gente pede aí para a população, principalmente nessa época de férias, para as crianças que fazem a soltura de pipas, né, que evitem soltar pipa onde existe rede elétrica, que soltem pipas sem o cerol, que a utilização de cerol é proibida por lei. E nesse período do ano aí nós estamos tendo o índice de falta de energia em função das pipas com cerol na rede, em torno aí de 30% das interrupções nossas são em função das pipas que já estão, certo, nas nossas redes elétricas em Minas Gerais. Tá certo. Ademar, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e estamos à disposição. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o agente de comercialização da CEMIG, Ademar Maciel.